Galerinha, olha o tamanho dessa aranha, bem fofinha né, fofinha, eu tenho agonia de aranha, eu não queria pegar ela não, mas é bonitinha vendo assim no vídeo Na verdade, ela tá parecendo a Aragog, do Harry Potter, sabe? Será que é ela mesmo, só que tipo pequenininha? Galerinha, olha o tamanho desses cavalos gente, olha isso, que gigante, gente eu nunca vi um cavalo desse tamanho não Nossa, o Super ia querer andar em cima dele, na verdade queria andar em qualquer um né Galerinha, olha o que esse cara fez, ele instala um tipo de mecanismo no computador dele que demonstra quando ele atira a mesma força no computador gente Mas acho que não deu muito certo não, porque quebrou tudo no computador ali, olha lá Galerinha, joguinho feito por você mesmo gente, olha isso que legal, se contar que deve ser fácil fazer ou não Galerinha, Botox na Barbie gente, isso mesmo, vai fazer um Botox na Barbie, pra que isso né gente? Não sei né, mas vamos ver se vai dar certo, vamos ver se vai ficar bonitinho Olha lá, tá fazendo o formato ali, tá meio esquisito ainda né, mas é porque acabou de começar né, vamos jogar antes de terminar Olha lá, tá ficando o formato, eu sinceramente não gosto desse negócio não, eu viro a boca normal de cada um, que é mais bonito Olha gente, agora vou colocar na máquina pra endurecer, caramba, parece que ela levou uma picada de abelha e ficou inchada Galerinha, olha essa escada, que legal que a pessoa resolveu fazer, será que é resistente? Não sei né, mas se a pessoa fez é porque deve ser né, olha lá, ela encaixa ali tudo bonitinho Gente, é muito legal, por quê? Porque além dele fazer uma escada, ele pode guardar ela, olha isso Já pensou, você guardar a escada? Aí pega um belo de um espaço na casa E é bom que aí quando você não quer que a criança sobe, é só guardar a escada e a criança não sobe, não fica perigoso né gente Olha que legal, nossa, amei essa ideia viu, caramba Galerinha, olha essa mágica que legal, ele espirra ali o desodorante na mão e no papel E quando vai ver, o papel vai de acordo com, gruda lá na mão gente, parecendo uma mágica, olha isso Será que funciona mesmo gente? Acho que não hein, alguma coisa está errada aí Olha lá, aí ele já mostrou como é que foi, espirrou na mão do carinha ali E como já está espirrado no papel, grudou Que da hora